A nossa série começa falando de um dos casos mais intrigantes da ufologia mundial. Esse caso se passa no ano de 1972, na cidade japonesa de Koshi, mais precisamente em uma área da cidade chamada Kira. Voltando da escola, um jovem de 13 anos, chamado Mishio Seu, acaba encontrando um objeto de metal em um campo de arroz. O jovem fica muito espantado, pois o artefato parecia estar levitando naquele momento. E ele se parecia muito com um pequeno chapéu, com aproximadamente 20 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Ele tinha uma cor cinza metálica, a sua parte de baixo era achatada e a sua parte de cima possuía uma cúpula redonda. O garoto rapidamente comparou os movimentos daquele objeto com os movimentos de um morcego, devido às curvas que ele fazia no ar. Ao retornar para sua casa, ele avisa seus amigos do que havia encontrado. E sete horas depois, os mesmos voltam ao local em busca daquele artefato estranho. Ocorre que, ao retornar, o objeto não apenas levitava, como também começou a emitir uma luz muito forte, o que deixou os garotos apavorados. Sem hesitar, todos retornaram às suas casas. Mas, no dia seguinte, tiveram uma grande ideia de voltar ao local agora munidos de uma câmera fotográfica para registrar imagens daquele curioso objeto. Então, naquela data de 6 de setembro daquele ano, retornaram ao local e fizeram as imagens que você verá a seguir. Na primeira foto, ele encontrava-se no chão e, ao receber o flash da câmera, começou novamente a levitar, onde foi alvo de mais um clique. Após o mesmo pousar novamente no chão, então, se eu tenho uma grande ideia, tirar uma foto segurando o aparelho, Ocorre que, ao tirar a foto, consegue perceber que algo se move dentro dele, algo como uma espécie de motor. Desta forma, eles decidem levar o aparelho para casa, para que seus pais pudessem examiná-lo. Mas, após seus pais examinarem o mesmo, no dia seguinte, o artefato já não se encontrava no local onde foi deixado pelos garotos. Mas, voltou a ser visto no mesmo campo de arroz. Os jovens notaram algo muito interessante. Que o objeto não aparecia em dias de chuva, como se ele, então, tivesse uma espécie de medo da água. Em uma nova tentativa de capturar o aparelho, eles vieram munidos de trapos e colocaram em volta do mesmo. E derramaram um balde cheio de água, submergindo-o completamente. Ao fazer isso, puderam notar que ele emitia um ruído, que foi aumentando e acabou tornando-se ensurdecedor. O que fez com que os garotos se assustassem e começassem a atirar pedras no mesmo. Após cessar o ruído ensurdecedor, os jovens novamente levaram o objeto para suas casas. Desta vez, ao examiná-lo com mais cuidado, descobriram que havia uma espécie de fiação dentro do aparelho. Como também uma série de desenhos desconhecidos. E para a surpresa de todos, dentro parecia haver um material viscoso. Eles se perguntaram se talvez não tivesse sido a água que poderia ter até mesmo derretido o piloto daquele aparelho. Ocorre que toda vez que o objeto era capturado, o mesmo conseguia escapar. Os jovens, dessa vez, haviam decidido capturá-lo e pintá-lo de outra cor. Para ter certeza de que quando ele fugisse novamente, seria o mesmo que apareceria nos campos de arroz. Então o amarraram e levaram em uma bicicleta, sendo que uma das cordas estava presa ao pulso de um dos garotos. Certa hora, o garoto sentiu como se algo puxasse seu braço e ao verificarem onde estava o objeto, o mesmo havia sumido novamente. E aquela teria sido a última vez que ele foi visto pelos garotos. O que seria o objeto de Kira? Teria sido aquele um grande contato ufológico? Há poucas informações sobre o caso. Deixe nos comentários a sua opinião. Você acha que o objeto de Kira era um OVNI ou algo secreto do governo? Então inscreva-se se não for inscrito. Deixe o like. Ative as notificações. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.